Oi, seguimigos! Olha quem tá de volta no canal Casa de Verdade, eu mesmo, o Moleque Sinistro. Vocês pediram e eu voltei! E hoje a gente vai aprontar uma arte aqui nessa parede do meu apartamento, do Apia Sinistro. Tô curioso pra saber o que é, então é só continuar assistindo o vídeo. Gente, essa parede aqui pra cima da mesa tava muito sem graça, então eu resolvi dar uma incrementada nela fazendo uma composição com essas prateleiras. Agora eu vou subir ali e medir aonde eu vou furá-las. Já medi e agora eu vou fazer a marcação dos furos de onde a gente vai furar. Mas pra ficar retinho, não ficar descendo a ladeira, eu vou usar esse nível aqui. Pronto! Agora a gente vai marcar todas as outras prateleiras e começar a furar. Gente, eu já fiz as marcações e já botei a broca aqui de acordo com o tamanho da bucha. agora é a hora de furar. Eu aprendi a furar no último vídeo. Se você quiser ver como é que foi, é só clicar no link aqui na descrição. Vocês pensaram mesmo que eu ia furar sem equipamento de proteção, né? Pronto, gente. Agora é a hora de botar as buchas. Agora é fixar as prateleiras. Pronto, gente. Pra preencher essa parede toda, eu usei oito prateleiras. Agora vem a parte mais legal. Agora chegou a hora de decorar as prateleiras com esses objetos pra ficar a minha cara. Cara, ficou bom, mas eu acho que dá pra ficar melhor. Vamos tentar organizar de novo. O que vocês acham? Ficou ou não ficou a minha cara? Mas é isso, gente. Na casa de vocês, vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem. O importante é ficar a cara de vocês. Pelo amor de Deus, seguem-me iguais. Meu AP sinistro tá parecendo uma galeria de arte. Acho que eu vou até tomar um bom drink pra comemorar. Afinal de contas, tudo é motivo por um bom drink, né, moz? Se você quer fazer uma galeria de arte igual essa na sua casa e tá na dúvida do que usar, entra aqui na descrição do vídeo que tem o link de várias coisas bacanas que eu usei aqui. Hum, onde será que eu faço a próxima transformação aqui no meu AP? Será que eu faço alguma coisa no teto?